Falei pro médico, sai filha da puta, o cara vai fazer consulta amanhã, porra, ai que porra, ai, 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 eu falei pra não chupar, última vez que passou na baixa deu merda, caralho, é uma lâmpada, mano, relaxa, eu passei a mão aí agora, eu não vou sair não, vocês que se viram, não vou sair não, eu vou sair, não vou sair, não vou sair, não vou sair, morreu, 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 eu vou pular, eu vou pular, eu vou pular, Tá?